Fala turma, e aí tranquilaço? 32 polegadas, essa aqui é conficheiro e arte personalizada Se liga só galera, nessa arte personalizada, rock and roll, esse aqui é o let's rock, the let's Rock and ribs, tem que falar tudo em inglês né? Rock and ribs, stick house, legal né galera? É uma arte toda personalizada, essa aqui é conficheiro Olha só que legal os detalhes dela aí ó, bacana né? Máquina que realmente ficou muito bonita ó, bem bacana mesmo Toda personalizada, a arte assim dá um gás né pessoal, pra quem vai montar a máquina aí pra uma empresa né? Pra um lugar, um bar né? Um lugar assim, fica bem legal mesmo, dá uma cara bem bacana, bem legal Bom, um vídeo rápido pra mostrar pra vocês, mas ó, máquina lindona, certeza de sucesso pra onde ela for Onde ela for ficar, com certeza será sucesso, máquina bem bacana mesmo, bem legal Então é isso, muito obrigado aí pela atenção como sempre pessoal, pela audiência, pela paciência Tá mostrado, beleza? A gente tá em obra pessoal, tá fazendo uma obra aqui do lado aqui ó, tá até fechado aqui Vai aumentar um pouquinho, pra gente ter um espaço maior ali, até pra gravar os vídeos também, vai ficar melhor né? Mas é isso galera, então forte abraço mais uma vez e vamos lá! Beleza? Fui! Legal hein, máquina linda! Legal hein, 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 legal hein Obrigado.